Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que vocês estão? Eu espero que 100% e como de costume aqui no canal a intenção é que vocês fiquem bem antenados sobre tudo o que pode chegar nos próximos anos. E claro, muita coisa nova que você também nem sequer imagina que existe, também vai ser mostrado aqui. É por isso que hoje a nossa conversa vai ser a respeito de mais 10 novos jogos incríveis que você talvez não conheça, tá? Então já começa a separar aquela graninha, tá? Que além de tudo o que a gente já conhece, esses aqui vai preencher ainda mais a nossa grade de escolhas nos próximos anos. Pra começar a gente vai iniciar a lista falando de Buried and Ice, um game muito interessante no que diz respeito a RPG e terror como pitada survival. Jogado em primeira pessoa, o jogador começa o game fugindo de uma base em chamas e preso com pessoas que ele nem conhece. Você é tratado como um criminoso e se encontra exausto e indefeso. A sua tarefa é sobreviver. Mas isso não é tão simples quanto parece, tá galera? O jogador pode morrer de fome, de frio, além de estresse e contaminação. Desenvolvido pelo estúdio Team Revived Interlakes, é um jogo de tiro jogado em terceira pessoa. O game se trata de uma ficção científica de um mundo aberto incrível e inspirado no filme Guerra dos Mundos. E jogos como Half-Life 2 e The Last of Us. Em Interlakes você explora um vasto e belo mundo invadido e prestes a ser dominado por forças alienígenas. O seu objetivo é lutar pela sobrevivência e tentar eliminar essas máquinas gigantes do território humano. O game está em processo quase inicial de desenvolvimento ainda, tá pessoal? E pode ser lançado em 2023 tanto para PC como para consoles da nova geração. O próximo game é Bramble The Mountain King. Um jogo de aventura e terror focado em ambientes atmosféricos com alta qualidade gráfica, além de momentos cinematográficos. Com a promessa de uma jogabilidade casual, ao longo do jogo você embarca em uma jornada pelo mundo sombrio de Bramble. Onde você encontrará chefes como Davi Golias, enquanto explora as naturezas nórdicas de um lugar misterioso. Esse mundo único tem como objetivo trazer criaturas interessantes e uma avalanche de fábulas nórdicas, além de muitos contos de fada. A próxima história se trata sobre a queda do Muro de Berlim. Naquela mesma noite, uma jovem mulher entra de cabeça em uma dimensão paralela para encontrar sua colega de trabalho que está desaparecida por motivos ainda misteriosos. Enquanto os postos de controle de Berlim ainda estão sendo invadidos por uma multidão de pessoas, você controla um personagem em primeira pessoa. E você precisa ficar muito esperto com os inimigos que vai encontrar ao longo do caminho, hein? A parte boa disso é que você pode usar entre quatro armas para se defender. Além do mais, a desenvolvedora diz que a história do jogo é profunda e extremamente interessante. Inspirado no lendário John Wick, aqui você controla um personagem que infelizmente teve seu cachorro assassinado também, tá? E em busca de vingança, Suite for Heart te dá uma visão isométrica de jogabilidade, onde o seu objetivo é atingir a pontuação máxima de mortes de inimigos ao longo de cada área. Conseguir combo de kills e evitar ser eliminado te dá ainda mais pontuação, hein? As suas munições e habilidades são um tanto limitadas, então você precisa aproveitar bem todas essas eliminações. Um passo errado que você der, pode ir tudo por água abaixo. Outro jogo de forma isométrica que parece estar muito da hora é Land's Island, tá galera? A ilha de Land é um lugar repleto de paisagens incríveis e muita coisa pra fazer. Aqui o jogador tem uma liberdade impressionante de construção de base, além de um vasto lugar de exploração. Você pode também cultivar alimentos e até fazendas de grande escala. Além disso, o jogador pode encontrar tesouros escondidos e construir armas pra facilitar o seu combate contra inimigos em diversos lugares. Inclusive cavernas profundas cheias de segredos. Chegou a hora da gente enfrentar uma cidade murada sob um governo militarizado, hein pessoal? Alimentado pelo sangue dos nossos inimigos e uma voz misteriosa que ecoa na nossa mente, em Sprawl você precisa fazer o seu caminho em direção à torre pra tentar derrubar ela e tudo o que existe por lá. Esse FPS retro hardcore é ambientado em uma grande cidade cyberpunk. Aqui as ruas são praticamente o seu playground, viu? Os becos escuros e dilapidados são todos compatíveis com seu implante cibernético. Esse implante permite que você execute movimentos radicais e até desafia a gravidade. Depois de pesquisar sobre esse jogo, eu vi uma grande semelhança de câmera na franquia Quake, Doom e até Duke Nuke. Em seguida eu quero falar sobre uma das maiores vontades de um jogador de RPG, pois é galera, voar nas costas de um dragão em um mundo aberto promissor é algo muito interessante. November Eve tá sendo desenvolvido por apenas um cara só, hein? E apesar de ser uma pessoa, o que foi mostrado tá bem interessante pra um projeto que tá ainda no começo de tudo. O game é jogado em terceira pessoa, né? E se trata de um RPG que acontece em um mundo de fantasias surpreendentemente vasto. Além disso, o desenvolvedor falou que a narrativa vai ser um fator muito interessante, né? Com envolvimentos filosóficos e históricos também. Entre os diversos títulos novos anunciados na E3 de 2021, a gente se deparou com Dolmen, um RPG de sobrevivência que traz elementos fortes dos conteúdos de Lovecraft. O jogo lembra muito Dead Space e principalmente Returnal, né? Como a gente conversou recentemente. Ele tá sendo desenvolvido desde 2016. E essa produção brasileira é jogada em terceira pessoa e dá a disponibilidade do jogador usar diversos tipos de armas e uma boa quantidade de customizações pra cada uma delas. Além disso, foi citado pequenos elementos ali de Dark Souls, né? E o jogador pode criar itens e armas através de carcaças de inimigos. Esse aqui também faz parte de um jogo que eu quero muito mais saber sobre. No reino sagrado de Kaidas existe um equilíbrio que acaba sendo comprometido por criaturas poderosas e ferozes conhecidos como espectros, ameaçando seres vivos. Esses monstros podem corromper sua vítima e até possuir os seus corpos, transformando eles em monstros quase imparáveis. Jogando em terceira pessoa, você controla a personagem Briar e Lut, que são duas irmãs renascidas de uma quimera. Soul Stice dá ao jogador um mundo interessante de exploração e combate, além de personalização de armas e habilidades. Você pode controlar as duas personagens ao mesmo tempo, tá? Enquanto você domina cada uma das suas habilidades. Então é isso, galera. Esses são os novos jogos que a gente talvez não conhecia, mas agora tá por dentro, viu? Lembrando que todo dia tem jogo novo sendo produzido, tá? E por mais escondido que eles estejam em algum canto da internet, eu vou tentando compartilhar cada um deles aqui com vocês. E aí, qual foi o jogo que mais te chamou a atenção dessa lista aqui? Comenta aqui embaixo pra gente compartilhar opiniões, beleza? Se você gostou do vídeo, não perde mais tempo. Já estrala o tapão do like pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E claro, se ainda não é inscrito e quiser ficar por dentro de tudo, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder nada que eu posto aqui. Um grande abraço e amanhã eu espero vocês na live aqui a partir das 10 da manhã, hein, galera? Falou, falou, falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.